Nessa quinta, está sendo lançado um gibi para incentivar a vacinação da criançada. O Paulo Miller foi lá para encontrar pessoas que sabem do assunto, para trazer para a gente mais informações. Fala, Paulinho! O gibi vai ser distribuído nas escolas para a gente tentar aumentar a cobertura vacinal, principalmente de crianças aqui em Santa Catarina. Está aqui comigo o Erlon Simardi, ele que é governador do Rótari, o Distrito 4652, a quem eu já agradeço. Uma importante iniciativa, né, Erlon? Sem dúvida, sem dúvida. O Rótari Internacional é uma das entidades no mundo de maior capilaridade, com 1 milhão e 400 mil voluntários. E o nosso maior projeto de saúde é a erradicação da paralisia infantil. Então, cabe nós, aqui localmente, em Santa Catarina, nas cidades, os rotarianos estarem parcerados com as Secretarias de Saúde e fazerem essa motivação, esse movimento para os pais levarem as crianças para vacinar. O gibi, ele traz três historinhas muito legais, né, de crianças que se encontram aí para falar sobre saúde e aí descobrem que tem doenças que não tem cura, não tem tratamento, mas tem vacina, né? Exatamente. Nós acreditamos que, através da educação, a gente também transforma o mundo, né? Então, essa iniciativa lúdica de trazer a história é que as crianças, principalmente, talvez aquelas que nem vão ser vacinadas, mas aquelas que têm os irmãozinhos em casa, possam levar para casa e fazer os seus pais refletirem sobre isso, sobre as necessidades das vacinas e nós estamos falando de vacina da erradicação da paralisia infantil, uma vacina consolidada que vem salvando há muito tempo crianças no mundo todo. O Brasil está em estado de alerta, porque, na verdade, nós temos um problema muito grande sanitário e nós precisamos muito que a cobertura vacinal garanta isso, garanta... Quando atingirmos 95%, a gente garante que a gente cria um raio de imunização aqui para a nossa região. Hoje, é apresentado para a escola, através dessa lei estadual, a carteirinha, né? Mas, muitas vezes, a secretaria da escola, a direção, ela não consegue interpretar a carteirinha. Então, para nós, seria muito mais prático que se essa lei, ela permitisse, então, um atestado, um atestado, né, que as vacinas estão em dia e aí seria muito mais fácil, né, para a direção, coordenação da escola avaliar. Porque quem hoje avalia são os técnicos de saúde, os técnicos vacinadores, médicos, técnicos enfermagem, enfermeiros. Então, não seria a carteirinha apresentada, mas sim seria o atestado de regularidade dessas vacinas. Perfeito, Erlon. Obrigado pelas informações. Lembrando também que as vacinas, viu, gente, estão disponíveis de graça no sistema público de saúde. Então, ninguém paga nada, né? É justamente só ter essa iniciativa, ter essa atitude, que a gente fala também que é uma atitude de amor, levar o seu filho até uma unidade básica de saúde e fazer a vacinação. De Florianópolis, Paulo Miller. De Florianópolis, Paulo Miller.